E-mails, gravadores, celulares, circuitos internos de segurança. Qual a validade de vídeos e gravações como provas num processo judicial? O que é gravado nas ruas pode virar prova em um processo, mas há regras para que esse tipo de prova tenha validade. A ação de bandidos filmados com frequência por circuitos internos de segurança são usadas cada vez mais pela justiça como provas de crimes. Filmagens feitas em ambientes públicos, como shoppings e empresas, também são consideradas provas lícitas. A gravação não pode violar a intimidade de uma pessoa, como, por exemplo, alguém ser filmado em um banheiro. E não pode ser usada sem uma autorização judicial. Mas há casos em que a prova filmada ou gravada tem validade. E aí ela pode comprovar, inclusive, a inocência do réu. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversas telefônicas feitas por um dos interlocutores pode ser usada como prova, mesmo que tenha sido feita sem autorização da justiça ou de quem estava do outro lado da linha. Sobretudo, se for usada em defesa própria ou em uma investigação criminal. O mesmo vale para a gravação de vídeos, onde uma das partes envolvidas é o responsável pela gravação. Foi o que aconteceu em 2009 no caso que ficou conhecido como Caixa de Pandora e que resultou na prisão de deputados e do ex-governador do Distrito Federal. Esse entendimento não vale para conversas protegidas por sigilo constitucional, como, por exemplo, entre advogados e clientes. Mas e quando o assunto é a internet? E-mails e conteúdos postados nas redes sociais são aceitos como provas. A dificuldade é comprovar a autenticidade do material e, muitas vezes, é preciso que um perito entre em ação. Já num processo civil, as provas eletrônicas acabam sendo aceitas quando não são impugnadas pela parte contrária. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista Luiz Henrique Machado. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando da validade dessas gravações. Qualquer pessoa pode fazer uma gravação de uma situação irregular? Por exemplo, se vir alguma pessoa cometendo alguma irregularidade, pode fazer uma gravação? E vale da mesma forma de uma gravação autorizada pela Justiça? A princípio, sim, Érica. Isso é importante deixar claro para os telespectadores. Se ocorre, por exemplo, um flagrante na rua, um roubo, um furto, ou até mesmo numa situação extrema, um homicídio. Se a pessoa, ela capta essas imagens, basta que a polícia civil ou o próprio Ministério Público venha conversar, venha requerer essas imagens para poder instruir num processo penal. Agora, quando há suspeita de um crime, que um determinado crime está ocorrendo, e o Ministério Público quer captar imagens, ou então alguma conversa que esteja ocorrendo naquele determinado local, aí deve ocorrer necessariamente a autorização judicial para que essas imagens sejam captadas. É diferente de um flagrante. E como que funciona? Qual o funcionamento desse procedimento para a captação autorizada pela Justiça de uma imagem ou de um áudio? É o Ministério Público sempre que entra com pedido ou o juiz pode agir de ofício se ele achar necessário? Bem, esse ponto nós temos que deixar bem claro para o telespectador. Se for na fase de investigação, ainda de inquérito, o delegado de polícia pode fazer o requerimento. Agora, se já estiver instaurada a ação penal, o delegado de polícia não pode fazer esse requerimento. Aí compete ao Ministério Público, que pode fazer tanto quando a ação penal está instaurada, como na fase de investigação. E o juiz pode fazer a qualquer momento de ofício. A gente vê sempre, na TV mesmo, imagens usadas de câmeras de circuito interno quando há registro de um crime. Recentemente teve o registro de um casal abandonando uma criança na rua e isso foi gravado por câmeras que estavam instaladas. Isso serve como prova? Não precisa de nenhuma autorização? Não, nesse caso não. E é bem comum, acho que os telespectadores já estão bastante familiarizados até em ver em telejornais aquelas situações em que o proprietário de uma farmácia ou de um restaurante, ele coloca, ele instala uma câmera e ali ocorre um furto, um roubo. Como eu disse, aí basta que o Ministério Público ou a própria polícia faça o requerimento para poder utilizar essa prova dentro de um processo criminal sem maiores problemas. Bom, quais os requisitos para que uma interceptação telefônica seja feita? Bem, os requisitos, o primeiro deles e mais importante deve servir para instruir um processo criminal ou uma investigação criminal. Deve haver necessariamente a autorização judicial fundamentada. O crime deve ser apenado com reclusão e não com deteção. Deve haver indícios razoáveis de autoria que o delito foi perpetrado e a interceptação telefônica dentro do processo penal ela é vista como última raça. Para o telespectador saber o que significa isso é que num campo de produção de provas a interceptação telefônica deve ser vista como a última medida possível para que se possa utilizar esse meio de prova. Quando obedece todos esses requisitos pode-se sim autorizar a interceptação telefônica. Isso por conta do sigilo, né? Não pode qualquer pessoa ter a ligação interceptada porque ela tem um sigilo telefônico, é isso? Sem dúvida nenhuma. Nesse caso aí, quando uma pessoa vem a interceptar sem autorização judicial ela inclusive incorre na pena que está prevista na lei de interceptação telefônica cuja pena varia de 2 a 4 anos de reclusão. É, está cometendo um crime, né? Está cometendo um crime. E no caso de empresas, relação entre empregado e empregador. Existem câmeras instaladas em empresas. Essas câmeras são legais? Podem existir? Podem existir em qualquer lugar ou não? Tem lugar que não pode ter câmera. Bem, Erika, nesse caso específico depende onde as câmeras estão instaladas. Se for em locais públicos ou dentro do ambiente de trabalho em que o empregado executa o serviço não tem o menor problema. A questão é muito mais sensível quando essas câmeras estão instaladas, por exemplo em vestiários ou então em um banheiro porque nesse caso específico estaria afrontando um direito previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição que é o direito que o indivíduo no caso específico, o empregado tem a privacidade e a intimidade e pode dar em seja, inclusive a nulidade da prova. Num flagrante de acidente de carro, por exemplo uma batida entre dois carros ou um atropelamento um acidente em alguma via pública que alguma pessoa esteja com o celular fazendo imagens e tenha registrado aquele momento isso é válido como prova para a Justiça? Sim, a princípio não há nenhuma vedação ocorrendo um flagrante um homicídio culposo no trânsito e uma pessoa captou essas imagens não haveria a princípio nenhuma restrição para que essas imagens pudessem ser utilizadas como prova em um futuro processo penal. Como que funciona a validade dessa gravação de qualquer uma dessas gravações pericialmente? É feita alguma perícia para saber se aquela gravação ela é real ou teve algum tipo de montagem? Bem, se o advogado ele está com o réu e o réu fala que ele não cometeu aquele delito porque ele não estava naquele local no dia do crime obviamente ele pode contestar a veracidade a autenticidade dessas imagens cabe ao advogado contestar abre-se um incidente de falsidade não só de vídeos mas também como há na prática do dia a dia até incidente de falsidade documental para averiguar a autenticidade sob pena dessa prova ela ser desentranhada do processo para que o telespectador se familiarize com esse juridiquês a prova possa ser retirada do processo e o juiz não poderá condenar o réu com base nessa prova. Quem pede é o juiz que pede a perícia caso ela seja necessária? No caso o próprio advogado do réu. Pede e o juiz que autoriza ou não? Exatamente. A autenticidade pode ser questionada na justiça então nesse caso a autenticidade da gravação? Pode sem dúvida nenhuma. Tá ótimo muito obrigada pelas informações eu conversei aqui com o advogado criminalista Luiz Henrique Machado a respeito das gravações. Obrigado Erika agradeço a atenção dos telespectadores. Até uma próxima obrigada.